Bem-vindo ao canal Pada1, Play Quem Fala com vocês é o Pada1, hein galera? Esse aqui é mais um vídeo do jogo de hoje gratuito da Epic Games, né? O Happy Scale, Escape, tá na Season 2, mas esse não, esse aqui, olha, promoção de fim de ano Eles vão dar até dia 7 de janeiro, são 15 jogos gratuitos, galera, já trouxe o vídeo de ontem Esse aqui é mais um jogo, olha que jogaços estão dando hoje O jogo é um pouco antigo, tem 8 anos, mas vai fazer 9 anos, ano que vem Mas olha só, metrô 2033 Redux Em 2013 o mundo foi devastado por um evento apocalíptico Aniquilando quase toda a humanidade e transformando a superfície terrestre em um deserto tóxico Alguns sobreviventes se refugiaram nas profundezas do metrô de Moscou E a civilização humana entrou em uma nova idade das trevas, é isso mesmo Cara, esse jogo fez bastante sucesso, eu lembro, em 2013, foi quando era a previsão dele ser lançado E foi, se não me engano, foi lá no meio de 2013 E realmente a galera gostou bastante Depois, cara, é um jogo de FPS, de suspense, terror Porque é susto, né? O mundo apocalíptico, então a galera gosta bastante desse tipo de jogo Se você gosta também, pega, aproveita, tá gratuito E é o seguinte, você fala, ah, mas eu não tenho um computador que dê pra rodar, não tem problema Você cria sua conta na Epic Game, lá no site da Epic Game Vai na loja e você vai botar na sua biblioteca Não tem problema se você não tem um computador O dia que você tiver um computador, você vai ter esses jogos gratuitos, entendeu? Assim que você tem que fazer Mesmo que você não tenha um computador ainda E aí, eles dão um jogo a cada 15 dias Se a cada 15 dias você for lá e pegar os jogos grátis Vamos ver que você pegue daqui a um ano um computador Pô, você vai ter aí Sei lá, um monte de jogo, cara Você vai ter pelo menos aí 24 jogos gratuitos Você não pagou absolutamente nada Simplesmente você fez a sua conta na Epic Games Foi lá e mandou obter o jogo como eu vou fazer aqui, ó Vou obter esse jogo aqui Retro Redux Loading order Olha lá E só vamos, ó Grátis, place order Obrigado, sai lá Show de bola, viu? Gratuito Faça você também Não esquece de se inscrever aqui no canal Não esquece de deixar o like Não esquece de me seguir nas redes sociais também Valeu, até o próximo vídeo Até amanhã Ou então me siga lá no Instagram também Que dependendo do jogo Eu posto somente lá no Instagram os stories, beleza? Valeu, um abraço Até o próximo vídeo Fui! Fui!